Meu nome é Luiz, eu sou professor do curso de farmácia. Farmácia é uma profissão que trabalha principalmente com os medicamentos, com orientação, produção, controle, orientação sobre uso, sobre guarda, também com o seu auxílio ao diagnóstico, auxílio ao diagnóstico de doenças, com as análises laboratoriais e toxicológicas, trabalha com plantas medicinais, trabalha com fitoterapia, com indústria de medicamentos, indústria veterinária, indústria de alimentos e a perícia criminal também são algumas das áreas que faz do farmacêutico esse profissional tão versátil. O farmacêutico é responsável pela inovação de medicamentos, de conduzir pesquisa com novos medicamentos, de desenvolver novos produtos com bases tanto em fitoterapia quanto na química especificamente, na sintética. Também ele é o responsável pela coleta e análise de resíduos biológicos, com sangue, urina, fezes, em laboratórios, para auxiliar no diagnóstico de doenças. Faz a inspeção de controle de qualidade desses produtos, avaliando tanto a pureza quanto a eficácia e segurança. Faz análises toxicológicas, coleta materiais, por exemplo, em perícia criminal, investigação de algum crime, resíduo de algum medicamento, resíduo de algum resíduo de pólvora. E faz a análise da vigilância sanitária, também tanto epidemiológica quanto sanitária, do uso de medicamentos e dos ambientes farmacêuticos. O farmacêutico é formado dentro das competências para as diversas áreas. Hoje são mais de 73 áreas possíveis de atuação do profissional farmacêutico. E dentro dessa grande variedade, a Univili tem uma matriz que dá conta de formar basicamente para todas essas áreas. São pouquíssimas, são seis áreas onde é necessário ainda, das 73, são necessárias ainda uma especialização, como a oncologia, como a fitoterapia, que são exigidas para atuação. Mas todas as outras áreas temos a formação na Univili já suficiente para essa atuação. A nossa formação é baseada desde o princípio na prática. Então, desde o primeiro ano, o nosso aluno está envolvido não só com a teoria, mas com alinhamento com a prática também de ensino. Ele vivencia as experiências do aprendizado. Já no segundo ano, a gente tem uma disciplina voltada para integração interprofissional. A gente entende que saúde é uma necessidade coletiva, tanto individual quanto para a sociedade. Não é um profissional que vai dar conta de restabelecer a sua situação de saúde. Então, ela é vista por multiprofissionais. E essa disciplina tem essa função de fazer com que o nosso aluno aprenda a conviver com outros profissionais já na graduação. E a partir daí, a gente tem uma grande gama de estágios que possibilita o aluno a ter um pouco mais de consciência sobre as diversas áreas de atuação que ele pode ter no futuro. Então, são vários estágios em vários locais, em hospitais, em indústrias, em farmácia de manipulação, dispensação, no SUS. Temos a nossa farmácia escola, que é um grande campo de atuação e desenvolvimento de competências para o estagiário, onde são orientadas a dispensação dos medicamentos. Então, nós temos a nossa farmácia escola como referência hoje no Estado. E a formação é muito baseada no desenvolvimento de competências. As disciplinas, elas focam muito na parte prática, baseada em problemas, baseada em gamificação, baseada na aprendizagem voltada para a comunidade. As disciplinas têm esse potencial, não fica só na teoria. Todo conhecimento é aliado junto com a prática. Para o curso de farmácia, a gente dispõe de 16 laboratórios específicos do curso, onde são desenvolvidas todas as práticas do curso, com equipamentos e materiais específicos para farmácia. Então, tem muito espaço para desenvolvimento de competências práticas no curso. Fora os laboratórios de informática, que também é importante que o nosso acadêmico aprenda a lidar com os sistemas informatizados em saúde. Então, temos também disponíveis outros quatro laboratórios de informática, além dos 16 já específicos do curso, para o desenvolvimento dessas competências. Outro diferencial do curso é o reconhecimento que a gente tem das instituições nacionais. Então, fomos reconhecidos recentemente pelo MEC, agora em 2019, com nota 5. É um ranking que vai de 1 a 5, então nota máxima do MEC, segundo os seus índices de avaliação. Então, é um reconhecimento muito bom da qualidade que nós temos no curso. Esse ano, ainda recebemos o reconhecimento do ranking da Folha de São Paulo. Estamos em segundo lugar nos cursos de farmácia de Santa Catarina, ficando atrás apenas da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, isso também traz um reconhecimento da qualidade e do potencial do nosso curso na formação de egressos. E o ENAD, que é a prova de conhecimento, de evolução de conhecimento dos nossos formados, nos deu nota 4 também, de um ranking de 1 a 4 na última edição. Então, temos um ranqueamento nacional em diversos parâmetros de extrema qualidade, o que demonstra a qualidade que temos, tanto de infraestrutura, quanto de corpo docente, quanto de projeto pedagógico. Então, temos condições de formar excelentes farmacêuticos dentro do universo Univili. Ficou curioso para saber um pouco mais sobre o curso de farmácia da Univili? Venha trocar uma ideia comigo, tirar suas dúvidas e conhecer um pouco mais um dos melhores cursos de farmácia do Brasil. E aí, gostou desse curso? Confira as formas de ingresso e bolsas de estudo nos vídeos abaixo, para você fazer parte do nosso universo. A Univili tem diversas oportunidades para você aprender e vivenciar a sua futura profissão. E aí, gostou do nosso curso? E aí, gostou do nosso curso?